E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui 3 ETFs que pagam dividendos todo mês em dólar. No final do vídeo eu vou mostrar como compra esses ETFs na prática. Então fica até o final que eu vou falar sobre esses 3 ETFs e no final eu vou mostrar na prática aqui como você consegue comprar esses ETFs. Nesse canal aqui eu falo sobre finanças e investimentos. Se você é novo ou nova por aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui no canal. Para quem não sabe o que é ETF, ETF é uma cesta de ações que é negociada na Bolsa de Valores. Por exemplo, esses ETFs de dividendos mensais que eu vou mostrar aqui, o gestor escolhe as melhores empresas de dividendos e colocam dentro desse ETF. Então você comprando um ETF desse, você está comprando várias empresas de dividendos. Eu gosto dos ETFs porque eles diminuem o nosso risco de perder dinheiro e também a gente ganha mais tempo porque a gente não precisa ficar escolhendo várias ações. A gente apenas confia no gestor ali, compra o ETF e dentro desse ETF a gente tem diversas ações. Principalmente para os iniciantes que não sabem analisar de fato uma ação americana. Então a melhor forma, a melhor maneira é de fato comprar um ETF. O primeiro ETF é o SPHD, esse é o código de negociação dele. Esse ETF aqui ele investe nas melhores ações americanas de dividendos. Dentro dele tem mais de 50 ações que pagam dividendos e que tem pouca volatilidade. Ou seja, empresas que não oscilam muito, não vão subir muito e também não vão cair muito. São mais empresas de dividendos mesmo. Aqui a gente vê alguns dados importantes, como por exemplo a data de início. É um ETF bem antigo, ele começou a ser negociado no ano de 2012. Aqui a gente vê a taxa de administração 0,30% ao ano. É uma taxa aceitável no mercado. E esse ETF ele tem mais de 3,8 bilhões de dólares sobre gestão. Então é um ETF grande e antigo, já é consolidado no mercado. Aqui a gente vê o rendimento de distribuição, ou seja, o dividend yield anual. Então ele está pagando quase 4% ao ano e 4% em dólar é considerado uma boa rentabilidade. Já já eu vou mostrar a data que esse ETF costuma pagar o dividendo mensal. O SPHD ele está sendo negociado atualmente por 40 dólares, um pouquinho mais. Só que você consegue comprar 20 reais, 30 reais, 50 reais. Você consegue comprar no mercado fracionário. E aqui a gente vê a valorização nos últimos 12 meses. Ele teve uma pequena desvalorização de 5%. Mas também toda a bolsa está caindo nos últimos 12 meses lá nos Estados Unidos. Aqui a gente vê o histórico de distribuição de dividendos do SPHD. Então todos os anos ele está pagando dividendo com constância. E aqui no Estados Invest a gente também consegue ver a data do pagamento. O ETF SPHD ele geralmente está pagando aí entre o dia 20 e o dia 30 de todo mês. E aqui do lado a gente consegue ver os valores que foram distribuídos. Aqui a gente vê os principais investimentos do SPHD. A gente vê que tem o grupo Altria, Kim de Morgan, AT&T, que é uma empresa de telecomunicações, Philip Morris, dentre outras grandes empresas pagadoras de dividendos lá dos Estados Unidos. O próximo ETF é o DHS. Esse ETF aqui ele investe em ações que pagam altos dividendos. Então o diferencial desse ETF aqui é investir em empresas relativamente pequenas que pagam dividendos, mas que também tem possibilidade de crescimento. Aqui alguns dados importantes, como por exemplo a data de início do ETF. Ele começou lá atrás em 2006, cobra uma taxa de administração anual de 0,38% e tem sob gestão um pouco mais de 1 bilhão de dólares. Também é um ETF grande. Ele está distribuindo 3,5% ao ano. Também é um bom dividendo considerado que é em dólar. Atualmente um ETF está custando US$78,50. Aqui a gente vê a distribuição de dividendos, o histórico de distribuição. Também é um ETF com muita constância de pagamentos de dividendos. Aqui a gente vê a data de pagamento mensal dos dividendos do DHS. Geralmente ele está pagando entre o dia 25 e o dia 30 de todos os meses. E aqui do lado a gente vê os valores distribuídos. Aqui a gente vê os principais investimentos do DHS. Tem também a Philips Morris, tem a Coca-Cola, a Abev, a Pfizer, o Grupo Altria também, a Verizon Comunicação e dezenas de outras empresas pagadoras de dividendos. O próximo ETF que paga dividendo mensal é o JEP com código de negociação JEPI. Esse ETF aqui busca fornecer retornos semelhantes ao do índice americano, com menor volatilidade e também com renda mensal. O gestor seleciona ações de valor com características favoráveis de risco e retorno. Ou seja, ele nem escolhe empresas com muito risco e também não escolhe aquelas empresas que têm pouco risco. Ele está meio que no meio termo ali. É tanto que a gente vai ver que ele paga rendimento altíssimo. Esse ETF é novo, tem apenas pouco mais de dois anos de início. Cobra uma taxa de administração anual de 0,35% e tem sob gestão mais de 13 bilhões de dólares. É um ETF gigante que muitos investidores que querem uma renda mensal em dólar optam por esse ETF aqui. Está distribuindo ao ano 10,6%. É um dividend yield anual muito acima da média do mercado americano. Um ETF completo está custando um pouco mais de 52 dólares, mas você consegue comprar 20 reais, 30 reais. Você consegue comprar no mercado fracionário também. E aqui a gente vê que nos últimos 12 meses ele teve uma queda de um pouco mais de 14%. Então pode ser uma janela de oportunidade para quem já estava de olho nesse ETF. Aqui a gente vê o histórico de dividendos anual. Então como ele começou lá em 2020, de 2020 para cá, ele está aumentando a distribuição anual. 2022 aqui ainda está em andamento. E aqui a gente vê a data de pagamento que o JEP costuma pagar. Geralmente ele está pagando ali entre o dia 4 e o dia 8 de todos os meses. E aqui do lado os valores que foram pagos. Aqui a gente vê um pouco por dentro da carteira do JEP. Tem empresas que já são bem consolidadas no mercado que a gente viu dentro da carteira dos outros ETFs também. Como por exemplo a Abev. Não é a Ambev de cerveja aqui que a gente conhece. A Abev é uma farmacêutica lá americana. Uma empresa bem consolidada no mercado. Investe também na Coca-Cola, na Bristol, na Pepisco, dentre outras grandes empresas. Bom, mostrei os três ETFs que pagam dividendos todos os meses em dólar. Agora eu vou mostrar como você faz para conseguir comprar esses ETFs aqui na prática. Você pode comprar pelo Banco Inter e também pela corretora Avenue. Para investir aqui pelo Banco Inter é só abrir o aplicativo, clicar aqui em investir. Aqui a gente clica em ações nos Estados Unidos. E aqui a gente vai clicar em investir. Aqui a gente vai colocar o nome de um desses ETFs. Por exemplo, o JEP. E aqui já aparece aqui o ETF. É só clicar. E aqui é só clicar em comprar e concluir a operação. Eu já estou no aplicativo da Avenue para comprar um desses ETFs. A gente clica aqui em investimento. E aqui a gente seleciona ETFs. A gente clica aqui em cima nessa lupa para pesquisar o nome do ETF. E aí a gente coloca JEP também. Já aparece aqui o ETF. Então a gente clica. Clica em comprar e finaliza a operação. Atualmente eu uso a corretora Avenue para comprar meus ativos lá nos Estados Unidos. Porque o Banco Inter começou há pouco tempo com esses serviços. Mas mostrei aqui para você como é que faz tanto na corretora Avenue como também no Banco Inter. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo. Se inscrever no canal. Um abraço para você. E até a próxima.